Então eu acho que existe um preconceito com o jornalista clássico, com hoje o Brownie, por exemplo, ele esteve aqui. Sim, ele é maravilhoso. E é diferente a dinâmica. É. Você acha que a velha guarda assim, olha de maneira... Não, acho que tem. Tem, já ouvi. Você sente isso? Não, sinto. Quando eu tava dentro da Globo batalhando por conteúdos um pouco mais soltos, e eu sempre batalhei, essa é uma batalha minha particular, quem trabalhou lá comigo sabe bem disso, existia uma resistência absurda. E de que era mais velho, natural. E eu acho natural que tenha, cara, porque é novo pra todo mundo, né? Sim, sim. Então assim, tá todo mundo se adaptando. E eu acho que essa fase de adaptação, ela é às vezes mais lenta pra alguns, entendeu? Eu acho que existe pra acontecer. Eu acho que antigamente, só de você estar na televisão, já era um troféu por si só. Enorme, né? Caramba. Aí a rapaziada hoje, ver qualquer um aparecendo, deve ter uma... É. Quem é esse cara? Exato. Porque é engraçado, né? A gente vê o discurso da... Eu não digo só emissoras do Globo, tá, gente? Eu digo tudo, assim. A gente vê o discurso muito bonito de muitos lugares, né? De muitas pessoas. Porque hoje é legal, é interessante. Que vende, né? Exatamente, é interessante. Imagina a marca que quer se associar ao quê? A pessoa que tem um discurso maneiro hoje em dia, antimachista, antirracista. Então eu me incluo nesse lugar pra poder lucrar de alguma maneira com esse discurso. Com essa causa. O que é também gravíssimo, porque a gente tá falando de coisas muito importantes e muito sérias. Então, assim, você sorri demais. Você é muito simpática. Vamos diminuir esse tom? Seu cabelo, a roupa que você veste. Não sei se é tão legal. Será que a gente podia vestir uma coisa... Ah, a cor da sua unha. Muito chamativa. Você não acha que talvez as pessoas vão olhar mais pra sua unha do que pra notícia que você tá falando? Então esses são comentários básicos. Esse é o nível, né, assim, da superfície. E aí tem os níveis que são mais perigosos, né? Agora com a rede social. A gente tá falando de rede social. Então, caramba, Renata. Sua vida na rede social. A forma como você se apresenta lá. Ou então o fato de eu usar uma roupa X ou Y. E daí eu comecei a perceber que isso era mais importante do que o meu trabalho. O que eu apresentava como jornalista e como repórter. Isso é gravíssimo, né? Isso é gravíssimo em muitos níveis, assim. E a gente ainda tá todo num processo de poder apontar pra esses erros e pra essas coisas, assim, né? Porque eu não tive coragem, né? Eu não sei te dizer se um dia eu vou me libertar completamente. Eu gostei muito de uma frase da Fernanda Nobre, que é uma atriz, que ela falou esses dias. A gente não é livre. Nós mulheres não somos livres. Mas a gente tá se libertando. É um processo. Esse processo, ele precisa existir. Ele precisa ser mais profundo. Ele é mais difícil. Pô, a gente vai incomodar os nossos colegas. A gente vai incomodar os nossos irmãos homens. Nossos amigos homens. Nossos chefes. Vai. E a gente vai incomodar nossas amigas também. As mulheres são nossa vida. Nossas mães. Porque, imagina, sempre foi desse jeito. Quem ditou as regras não éramos nós. É muito louco, né? Porque quando você vê que você tá... Aí o negócio tá indo nos seus valores. Cara, é quem eu sou. O que eu faço com quem eu sou? E o que acontece com muita gente, é o natural, tá? Eu não julgo. Minhas colegas, minhas amigas, que às vezes precisam se adaptar e querem se adaptar porque querem ser aceitas naquele padrão. Então elas se adaptam. E é muito importante a gente lembrar que, apesar de a gente estar num processo de se libertar, nós somos livres, né? Eu não tenho a sua constituição. Então assim, amém. Mas assim, nós somos livres. Então a gente tem esse direito. O meu corpo não pode ser um tema de debate porque ele não é... Não está comercializado pra você. O meu corpo não diz sobre você. E eu não abri esse debate sobre o meu corpo porque eu postei uma foto de biquíni. Eu postei uma foto de biquíni porque eu vou à praia, eu gosto de ir à praia e é a roupa que eu uso. O traje que eu uso. Se eu quero postar, se eu não quero postar, isso é de direito a mim. Como eu quero postar, entendeu? E já acho que pra nós mulheres é super complexo porque envolve uma questão de autoestima. A gente nunca acha que a gente está bem o suficiente. Por quê? Porque pro mercado é ótimo que a gente não se sinta bem. Eles lucram com isso, com os produtos de beleza, em questão estética e tudo mais. Então assim, é ótimo que eu não me sinta confortável de biquíni. Só que pra... Então pra mim, quando eu posto... E olha que eu sei que eu estou dentro de um padrão, tá gente? Eu sou mulher, mas eu sou branca. Né? Eu pinto cabelo de louro. Então eu sou meio loura. Isso também pode ser um problema. Mas assim, é... Eu sou magra. Então eu sei que eu já estou dentro de um padrão estético que as pessoas dizem que é legal. Mesmo assim, eu tenho várias questões de insegurança. Sobre o meu corpo eu tenho milhares. Milhares. Então quando eu posto uma foto de biquíni... Ah, é aquele termo de internet. Ela está biscoitando. Sim, gente, eu estou solteira, tá? Então vidas solteiras importam. Mas assim, também pra mim é transgressor postar uma foto de biquíni. Quando eu vejo uma foto de biquíni de uma mulher no Instagram, eu comento de... Assim, não conheço a mulher. Falo uma grande gostosa. Uma maravilhosa. Incrível. Nem vi o biquíni porque é tanta beleza, gente. Então assim, eu faço questão porque eu imagino o processo que aquela mulher teve pra postar aquela foto. Parece uma coisa boba. Mas não é. E só nós mulheres sabemos o que a gente passa. Eu entendo que, né, os nossos colegas homens, muitos assim, que querem estar nessa... E precisam estar. Porque eu adoro que o homem gosta de se ausentar dessas... Dessas questões. Ah, muito complexo. Mas assim, o homem, ele precisa estar dentro da discussão e discutindo e estudando. Por que que só a mulher vai comprar o livro sobre feminismo e vai ler sobre feminismo e vai ler sobre... Porque só a gente tem que ler, gente. Pelo amor de Deus. Então assim, eu sei que muitos homens tentam entender, mas sentir só a gente sente. Eu sempre trabalhei mais com o esporte olímpico. É um lugar que eu me sinto mais à vontade. É um lugar que eu me sinto mais à vontade.